Olá, meu nome é Letícia, eu sou graduando do bacharelado Interdisciplinar em Artes. Nesse vídeo oposto, eu irei apresentar o projeto de iniciação artística, o PIBiArts Tessitura 2021, iniciativa da Proreitoria de Iniciação Universitária ProEx, que está se iniciando agora e tem previsão de término para agosto de 2022, sobre a orientação do professor Cristiano Fegueró, do IAC, e colaboração do bolsista Leonardo de Almeida. Em resumo, o projeto Música Móvel, Criação Sonora para o Web, consiste no desenvolvimento de uma plataforma de criação musical online, que irá conectar músicos, programadores e interessados em experiências musicais imersivas e em rede. Nesse sentido, é preciso a parte da necessidade de apropriação dos dispositivos móveis, esses mais prêmios do nosso dia a dia, como nossos celulares, para assim conceber o fazer artístico de forma mais dissociada da tecnologia digital. Dessa forma, ao fim, o projeto visa promover uma outra ótica a propósito do uso da tecnologia, compreendendo a mesma como a potência de produção, difusão de conhecimento e expressão artístico-cultural. Logo, os objetivos futuros para concretizar o Música Móvel, como um prédio de fato, compreende a criação da plataforma com ferramentas que possibilitem a criação, experienciação e fluição sonora, a criação também da arte sonora que irá compor o acervo digital da plataforma, estabelecer uma rede entre artísticos e coletivos que irão também compor esse acervo e planejar a exposição e eventos de lançamento da plataforma. A metodologia que é aplicada é dividida em etapas e consiste na análise e avaliação das bibliotecas e plataformas de programação e posteriormente da documentação dessas possibilidades criativas, além do compartilhamento dos resultados nas reuniões semanais e também na plataforma agora adotada, sendo o Classroom. As principais bibliotecas linguais no estudo também são o desenvolvimento com o P5 de IS, o P5 que é uma biblioteca JavaScript derivada do Processing, e com o P5 atualmente nos encontramos em processo de investigação das potencialidades de construção de interface e criação sonora com a biblioteca e o editor de código online próprio do P5. Mas também na parte sonora estamos no estudo do Tone-VS, o Tone-VS que é um framework de criação sonora para o web, que é constituído a partir do Web Audio API. Nesse sentido, estamos investigando as possibilidades de junção, tanto da P5 com a Tone, para a construção de interfaces sonoras interativas. Assim como também existe a possibilidade de junção da Tone com o framework A-Frame. O A-Frame que é justamente o framework próprio para a criação de aplicações web e em realidade aumentada e virtual, baseado em 3DS, que é uma biblioteca de criação de conteúdo tridimensional para a web. O exemplo a seguir consiste num simples sintetizador que responde as tecas do computador emitindo um som. Nesse primeiro mês de pesquisa, nos concentramos no estudo sobre a criação de sequenciadores a partir do exemplo desenvolvido pela artista sonora e professora Luisa Pereira. De nome Drone Machine, consiste em um simples sequenciador inicialmente de 8 passos escritos e desenvolvido com P5. Também possuímos como referência o aplicativo Patatap, que é uma aplicação de experiência audiovisual, onde se faz interessante o aprofundamento de como surgem essas compreensões imagéticas a partir da fluição sonora. Como também é um site do grupo Tantão e os Fitas, o Pioro Samples, como forma de pensar esse compartilhamento aberto de Sampos e também o desenvolvimento de uma plataforma específica para a modificação dessas criações. E essas são as nossas referências atuais. Obrigada!